Então, agora a gente está com a doutora Sandra Bastos, que já participou do nosso programa Agora Mãe e está aqui de novo para nos ajudar com algumas dúvidas. A doutora Sandra é otorrinolaringologista. Tudo bem, doutora Sandra? Tudo bem, como vai? Um prazer voltar, né? Obrigada. Então, o otorrino, ele cuida do ouvido, do nariz e da garganta, certo? Isso mesmo. Então, tá bom. Eu queria saber de você hoje, é uma dúvida que várias mães têm e algumas nem sabem que acontecem, que é o famoso teste do ouvidinho, porque a gente tem vários testes hoje na maternidade antes do bebê sair. Então, a gente tem o teste do pezinho, da linguinha, do olhinho, tem do ouvidinho também, não é? Como é feito esse teste? O que você acha? Ele realmente é importante? Como é isso? É um teste muito simples, indolor. A criança não precisa da participação do paciente, que no caso é o bebê. É um teste que atualmente ele é obrigatório. De 2010 para cá, tornou-se um teste obrigatório. Então, o recém-nascido, ele não tem como sair da maternidade sem a realização do exame, porque é a única maneira que você tem de saber se a criança ouve ou não, né? Naquela faixa etária que ele não tem como participar, né? Dizer, né? E todas as maternidades fazem esse teste? Habitualmente sim. Infelizmente, tem algumas que ainda não fazem, mas via de regra elas têm que fazer. É lei, né? É uma lei federal, então elas têm obrigação de fazer, mas as que não fazem e a criança sai da maternidade sem a realização, existe a orientação desse exame ser realizado no primeiro mês de vida, né? Porque assim, tudo fazendo antecipadamente, você consegue intervir mais de trecocemente, e isso, consequentemente, você tem um resultado melhor se por acaso aquela criança for uma deficiência auditiva, né? E como que a mãe sabe se foi feito ou não? Ela pode perguntar na maternidade? Tem, é, já é meio de proforme, assim, já é uma rotina, né? Então vem a fonoaudióloga, os hospitais, eles, né? O profissional trabalha no hospital, e daí ele não precisa solicitar, já é uma rotina da maternidade ou do hospital, né? E daí é agendado naquele período que a mãe tá internada com o recém-nascido, né? No pós-parto, é agendado nos primeiros quatro, porque normalmente se fica entre três a cinco dias na maternidade, né? Então nesse período é feito o agendamento, a profissional vem, realiza o exame, e se porventura o exame for negativo, a criança tem que repetir, ela tem que ir pro reteste, né? Então ela faz o, repete o exame no dia seguinte pra ver se, confirma a negatividade do exame ou se ele é, de fato, ou se ele é positivo, né? Agora, me fala uma coisa, como é feito esse teste? É o otorrino que faz? Não, é, o otorrino pode fazer, mas habitualmente quem faz são as fonoaudiólogas, né? Elas são treinadas pra isso, são profissionais capacitados e treinados pra esse exame, e é um exame muito simples, assim, ele é muito rápido, a criança não sente nenhuma dor, são colocados tipo fone de ouvido, como de... é de fone, é um redfone, é um pouquinho menor, né? E a criança só vai ouvir um barulhinho, que daí não causa nenhuma dor, né? É um material que entra em contato, é bem macio, e é muito rápido, e ele, o aparelho, ele sinaliza, quando dá positivo, ele, ele, ele aparece uma luz verdinha. E o positivo é o que? Que a criança tá ouvindo? Tá ouvindo, que a criança tá ouvindo. Quando acontece de dar negativo, não necessariamente a criança não tá ouvindo, mas como toda via auditiva, todo sistema é muito imaturo, né? A criança acabou de nascer, apesar de ser um exame que tem uma especificidade e sensibilidade muito alta, na... quando apresenta negatividade, o reteste, ele pode confirmar ou não a ausência, né, da resposta, né? E aí, se a mãe... bom, se der positivo, então a criança ouve, ok. Se der negativo, já existe orientação desde a maternidade pra cuidar dessa audição? Com certeza, com certeza. Aí o profissional a ser procurado, de fato, é o otorrino. Porque daí toda a sequência vai ser em cima de toda a investigação que tem que ser feita em cima de deficiência auditiva. Então, o protocolo é esse. Fácil, é realizado uma vez, negativou, reteste no dia seguinte, confirma a negatividade e passa pra um outro exame. Mas isso tudo já fora do ambiente hospitalar, numa investigação com otorrino. Entendeu? Aí a mãe sai com o teste negativo, ou seja, que não houve ou que não tem audição esperada, e aí, então, ela procura um otorrino. Isso mesmo, isso mesmo. E existe esse tratamento ou uma possibilidade até de conviver com essa falta de audição desde a idade do bebê, com estímulos e tudo mais? Como que é feito hoje em dia esse tipo de tratamento? Então, confirmado isso, que a criança não escuta, toda a investigação etiológica tem que ser feita. Então, tem que se procurar a causa, a origem dessa perda de audição. Independente da perda, a conduta vai ser ou prótese auditiva, dependendo se a perda for parcial, ou implante coclear, se por acaso a perda for total. A criança não escuta nada, né? Então, desde antes de um ano de idade, a criança, ela tem que ser estimulada, porque ela já tá perdendo tempo de convívio social, né? Entendi. Então, a criança que tem uma audição parcial, a total, ela já, todo o desenvolvimento dela tá comprometido, né? Então, você tem que correr contra o tempo. Ou seja, quanto mais cedo souber desse teste, mais cedo começar qualquer tipo de tratamento indicado pra cada paciente, é o ideal. É o ideal, porque daí você integra logo essa criança, né? Esse indivíduo, né? À sociedade, ao convívio normal, porque não que não se possa ser feliz sem audição, né? Claro. As pessoas conseguem ser felizes, pode ser feliz mesmo sem ouvir. Mas, se você tem condições de todo esse aparato de você reverter, reverter um problema que é passível de ser resolvido, por que não, né? Sempre. A prevenção de qualquer problema sempre é o melhor. Exatamente. Então, é o aparelho de audição, se por acaso a perda for parcial. Não tendo indicação de aparelho, ele já tem indicação do implante coclear. E daí, é um aparelho que é implantado, né? É a ideia do que a gente vê daquele retroauricular, que é o mais padrão, que as pessoas conhecem, mas é aquilo lá dentro. Aquilo retroauricular que você tá falando, é aquele aparelhinho que a gente usa pra fora da orelha. Pra fora da orelha. O retroauricular fica atrás da orelha, que a gente tá muito habituado a ver os idosos usando. Mas que existem crianças também, né? Com um perdo de audição e que tem indicação pro uso, né? Ah, que legal! Muito obrigada por essa dica maravilhosa. Então, esse é mais um teste que o seu bebê que vai nascer ou que acabou de nascer deve fazer na maternidade. Obrigada. 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 Obrigada.